Oi, eu sou o Christophe, eu venho apresentar para vocês dois opções de finger food, um feito com grisini, outro com brioche. Vamos começar? A gente vai começar com a recete de abobrinha. A gente pega uma abobrinha italiana, cortar ela em um pedaço pequenininho. A abobrinha cortada, vamos colocar um pouco de azeite na grelha e vamos grelhar. Agora vamos colocar um toque leve de sal. A abobrinha na grelha é só para dar uma toradinha. E na mesma chave vou aproveitar para tostar as brioches. Em cima da brioche, pode colocar um leve fio de azeite de oliva para ajudar a tostar. Abobrinha grelhada, brioche tostada, vamos para a montagem. Vou colocar um pedaço de abobrinha em cima da brioche. Em cada uma vou colocar uma bolinha de queijinha de cabra com pimento rosa. E para decorar, uma folhinha de hortelão. O primeiro finger food do nosso happy hour está pronto. O próximo finger food vai ser o grisini enrolado de presunto parma com molho de gorgonzola. O grisini, por quem não conhece, é esse pão de origem italiana, em forma de palito, que é um contraface no supermercado. Vamos começar a recete pelo molho. O primeiro passo vai ser peneirar a ricota. Estou fazendo aqui na peneira, mas também pode usar o processador da casa de vocês. Em seguida, vamos peneirar o gorgonzola. Aqui vai de seu gosto. Se quiser o molho mais forte, colocar mais gorgonzola. Se quiser o molho mais suave, põe mais ricota. Por dar a textura, vou colocar um pouco de iogurte natural. E o próximo ingrediente do molho vai ser um toque de conhaque. O conhaque vai realçar o sabor de gorgonzola e vai ficar gostoso. Agora eu vou bater bem com o batidor de arama. O molho pronto. Agora é só enrolar o grisini com o presunto parma. E nosso segundo finger food está pronto. Agora é só servir com o molho de gorgonzola. Foram dois recetas simples. Espero que vocês tenham gostado. Vamos para a piagua. Tchau. Tchau.